Livro do mês. Vou fazer aqui nesse vídeo uma resenha, um resumo sobre o livro Os Segredos da Mente Milionária. Se faz sentido para você pegar o conteúdo desse livro praticamente rápido em um vídeo, assista até o final. Fala, jacarezadas! Sejam muito bem-vindos ao primeiro dia do resto de suas vidas. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu vou fazer uma resenha sobre o livro Os Segredos da Mente Milionária. Tem aqui, Os Segredos da Mente Milionária. Galera, é o seguinte. Esse livro é muito interessante. Por quê? Tim Harver, que é o autor desse livro, ele fala que não adianta você ter dinheiro. Não adianta somente ter dinheiro ou mesmo que você tenha, de certa forma, um certo conhecimento em administração financeira se você não tiver um modelo mental voltado para a riqueza. Então a sua cabeça, sua mentalidade tem que estar voltada para a riqueza também. E nesse livro, além de muito conteúdo, ele destrincha 17 modelos mentais voltados para a riqueza, os quais eu vou falar aqui para vocês um a um. Vamos lá então. Número 1. Deixa eu ler aqui, que eu não decorei não todos. São 17, tá louco? As pessoas ricas acreditam na seguinte ideia. Eu crio minha própria vida. Já as pessoas de mentalidade pobre acreditam na seguinte ideia. Na minha vida, as coisas acontecem. Então, você sai da posição de figurante de um filme, do seu filme, tá? Nem passa por coadjuvante e passa a ser um autor principal do seu livro, do seu filme, da sua história. É isso que ele quer dizer. As pessoas de mentalidade rica, elas pensam assim. Eu escrevo o meu livro. Eu faço o meu filme. As pessoas de mentalidade pobre, elas tocam a vida. Que nem Zeca Pagodinho fala, elas fazem assim. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Número 2. Então vamos lá. As pessoas ricas entram no jogo do dinheiro para ganhar. As pessoas de mentalidade pobre entram no jogo de dinheiro para perder. Infelizmente, isso é vero. Não tem como. As pessoas de mentalidade rica, gente. Vocês já viram, né? Quantas pessoas ricas ficam pobres e elas voltam a ficar ricas. E quantas pessoas pobres ficam ricas e voltam a ficar pobres. Principalmente atores aí de TV, de novela, jogador de futebol. Então não adianta, cara. O cara que tá com a mentalidade pá! A mina que tá com a mentalidade pá! Ela vai pra ganhar, pra vencer. Não entra nessa pra ficar brincando, não. Vai pra ganhar dinheiro de verdade, sabe? Número 3, galera. 3. As pessoas ricas assumem o compromisso de serem ricas. As pessoas de mentalidade pobre gostariam de ser ricas. Então, esse modelo de afirmação realmente tem tudo a ver. Você fica afirmando, né? Que você gostaria de ser rico. Ai, meu Deus. Queria tanto ter aquele carro. Queria tanto ter aquela casa. Queria tanto fazer aquilo que ele faz, que ela faz. Mas só fica no gostaria. No futuro do pretérito. Já as pessoas de mentalidade rica, não. Elas sabem o que querem. Elas vão lá e fazem. Beleza? Número 4. As pessoas ricas pensam grande. As pessoas de mentalidade pobre pensam pequeno. Eu vou dar uma acelerada aqui, tá? Mas só pro vídeo não ficar muito longo. Então, as pessoas de mentalidade rica, elas pensam grande. É aquela velha frase, né? Pensar pequeno, pensar grande dá o mesmo trabalho. Então, por que não pensar grande? Meu, deixa explodir. Deixa os sonhos abrirem, cara. Deixa os sonhos explodir a sua cabeça. Beleza? Então, vamos lá. Número 5. As pessoas ricas focalizam em oportunidades. Já as pessoas de mentalidade pobre focalizam em obstáculos. Você já ouviu falar aquela frase, aquele insight, que eu já falei mil vezes já nos meus stories, no meu Instagram? A pessoa que só reclama, ela sempre tem um problema pra cada solução. E digo mais, uma frase do Caio Carneiro, um insight do Caio Carneiro. Reclamação é igual a areia movediça. Quanto mais você reclama, mais você se afunda. Pessoas de mentalidade pobre, infelizmente, só reclamam. Só vê o ponto negativo. Só acha problema em cada solução. Não adianta. Você pode apresentar mil soluções e elas têm problema. Então, vamos lá. Nós estamos na número 6. As pessoas ricas admiram outros indivíduos ricos e bem-sucedidos. Já as pessoas de mentalidade pobre guardam o ressentimento de quem é rico e bem-sucedido. Infelizmente, isso é muito real. E como meu irmão diz, nas novelas, reparem pra vocês verem. A pessoa, os ricos, normalmente, são os vilões das novelas. E os pobres, normalmente, eles são os atores principais, né? Então, os mocinhos da história. Então, as próprias novelas já nos colocam essa crença. Os nossos pais nos colocam essa... Os nossos pais nos colocam essas crenças também. Essas crenças a gente vê no dia a dia, na rua, nas escolas. Então, a gente já olha a pessoa. Cara, tá com um Porsche. Porra, o que será que ele fez? A gente já pensa assim. Infelizmente, a gente é programado. E a gente precisa reprogramar a nossa mente pra modelar essas pessoas e não julgá-las, né? Então, vamos lá. As pessoas ricas gostam de promover. As pessoas de mentalidade pobre não apreciam vendas e nem autopromoção. É isso, gente. As pessoas de mentalidade rica, elas gostam de promover. Elas estão pra frente, elas estão pra cima. Elas são vendedoras nata. Qualquer negócio que dá pra elas, elas estão vendendo. E eu não tô falando só de produto, não, tá? Físico. Estou falando de mentalidade de negócio. Vende a si próprio. Vende o seu peixe, sabe? As pessoas de mentalidade pobre, não. Elas já são mais retraídas. Acham que não vão ter sucesso. Acham que não conseguem e tudo mais, né? Então, vamos lá. As pessoas ricas são maiores do que seus problemas. Já as pessoas de mentalidade pobre são menores do que seus problemas. As pessoas de mentalidade rica, elas pensam o quê? Tem um problema, elas focam na solução. Qual é a solução desse problema? O que eu vou fazer pra solucionar esse problema? E não adianta ficar reclamando. As pessoas de mentalidade pobre, elas focam no quê? Ai, meu Deus. Olha só o que aconteceu. Ah, aconteceu isso. Meu Deus. Não vou conseguir sair dessa. Ah, não vou fazer isso. Ah, eu não sou capaz. Ah, eu não sei o quê. E isso, infelizmente, vai minando a sua cabeça pra baixo e te deixando realmente cada vez mais pobre de mentalidade que, por consequência, pobre financeiramente também. As pessoas ricas são excelentes recebedoras. As pessoas de mentalidade pobre são péssimas recebedoras. As pessoas de mentalidade rica, elas aceitam receber, né? Você, uma doação, uma contribuição, uma doação de conhecimento, um presente, um livro, alguma coisa. As pessoas de mentalidade pobre, elas não acreditam ser merecedoras. Ah, eu não mereço isso. Ah, obrigado. Não, eu não precisava, tal. Infelizmente, isso acontece. Isso tudo vai minando a sua cabeça com mentalidade pobre. Quer você creia nisso ou não, isso cientificamente é comprovado e é assim que funciona. As pessoas ricas preferem ser remuneradas pelos seus resultados. As pessoas de mentalidade pobre preferem ser remuneradas remuneradas pelo tempo que se despendem. Então, é o seguinte, as pessoas ricas, elas nem gostam de ganhar salário. Repara pra você ver. As pessoas pobres, normalmente, de mentalidade pobre, elas querem um salário fixo, tranquilinho. Repara pra você ver. Pobre, normalmente, pobre de espírito, de mentalidade, tá? Repara pra vocês ver. Eles sempre querem fazer concurso e trabalhar pro governo. As pessoas de mentalidade rica, não existe a mínima possibilidade de você ver pessoas de mentalidade rica, pessoa que quer prosperar, que quer ir pra cima, trabalhando pro governo preso numa caixinha. As pessoas de mentalidade rica, elas querem fazer o seu salário, elas querem fazer o seu rendimento. Elas não têm limite. O céu é limite e se errar, acerta as estrelas, entendem? Número 12, jacarezada. 12. As pessoas ricas pensam. Posso ter as duas coisas. As pessoas de mentalidade pobre pensam. Posso ter uma coisa ou outra. As pessoas ricas não pensam assim, por exemplo. As pessoas de mentalidade pobre, elas pensam assim, não, se eu tiver dinheiro, eu não vou ser feliz. As pessoas de mentalidade rica pensam assim, nossa, eu posso ter dinheiro e ser feliz. Vocês entendem como um modelo de declaração, a forma de colocar é diferente? Isso tudo vai trabalhando a sua mente, quer você queira ou não, é cientificamente comprovado. Beleza? Número 13. As pessoas ricas focalizam em seu patrimônio líquido. Já as pessoas de mentalidade pobre focalizam em seu rendimento mensal. É isso. Repara, você vê, senta uma roda de pessoas bem-sucedidas, ricas, entre aspas. O que eles vão falar? O que tem? Ah, eu tenho isso, eu tenho uma casa aqui, eu tenho um apartamento tal, eu tenho tanto investido, eu tenho tanto aplicado, aplicado não sei o que, em ações, em fundos e bababá. As pessoas de mentalidade pobre, cara, eu estou ganhando 3 mil reais por mês. Pô, top, eu estou ganhando 3, 200. Aí fica a competição de ver quem ganha um salarinho a mais que o outro. Esse não é um tipo de competição sadia. Não que o outro também seja, mas a tua cabeça se condiciona a querer ter mais coisas, ter uma grandeza no sentido financeiro da coisa, entende? Então funciona, é modelo de mentalidade, elas funcionam, tá? 14. As pessoas ricas administram bem o seu dinheiro. As pessoas de mentalidade pobre administram mal o seu dinheiro. Isso é batata, é óbvio. Se a pessoa tem dinheiro, é muito raro a pessoa ter dinheiro e não ter uma administração boa dos seus recursos. Ela tem que ter pelo menos um mínimo de administração ou alguém está administrando para ela. Então foque em administrar bem o seu dinheiro. Organização financeira, tá? 15. Estamos terminando, falta só mais 3. As pessoas ricas põem o seu dinheiro para dar duro para elas. As pessoas de mentalidade pobre dão duro pelo seu dinheiro. Tudo a ver. As pessoas ricas começam a juntar um certo dinheiro, um certo recurso, elas começam a colocar esse dinheiro para trabalhar para elas e fazem esse dinheiro virar mais dinheiro e mais dinheiro e vai se multiplicando. E cada vez mais. Já as pessoas de mentalidade pobre, não. Elas trabalham pelo dinheiro, elas trocam horas de trabalho por dinheiro. As pessoas ricas não. Elas trocam horas para ganhar mais dinheiro, mas o seu dinheiro, enquanto isso, também está rendendo mais dinheiro. As pessoas ricas agem apesar do medo. As pessoas de mentalidade pobre deixam-se paralisar pelo medo. Isso é coragem. Coragem nada mais é do que o quê? Você avançar apesar do medo. As pessoas ricas têm coragem. As pessoas de mentalidade pobre não têm coragem. Elas ficam paralisadas, reclamando, acham que a sorte não brilhou para elas, que o mundo não existe para elas, que Deus não olha para elas, mas elas não agem, não vão para cima, não vão para frente. Sabe? Não é igual um gladiador. Não pega um escudo, mete a lança em cima e vai para cima. Entendeu? Essa é a diferença de pessoas de mentalidade rica e pessoas de mentalidade pobre. E décimo, sétimo e último, pessoas ricas aprendem a se aprimorar o tempo todo. As pessoas de mentalidade pobre acreditam que já sabem tudo. Pessoas de mentalidade pobre sempre assim. Não, está tranquilo? Isso eu já sei. Você sabe? Não, isso eu já sei. Está tranquilo. Isso aqui para. Não tem erro e tal. Agora as pessoas de mentalidade rica não. Querem conhecimento, querem aprender mais, querem conhecer mais, estudam. E não estudam só por diploma, não, tá? Só diploma, só faculdade, só pós-graduação, MBA e o caramba, quatro aí, não. As pessoas de mentalidade rica o quê? Elas estudam o que precisa ser estudado, o que elas precisam para o negócio delas. Eu sou assim. Eu estudo o quê? Eu vou lá e estudo finanças para aprender mais, para trazer mais bagagem para vocês. Eu estudo marketing digital para conseguir promover mais meus vídeos, meus negócios para as pessoas. É isso. Eu estudo sem faculdade, sem curso. Não estou preocupado com diploma nem nada. Isso é um modelo de mentalidade de pessoas ricas. Beleza, galera? Gostou do vídeo? Deixa o like marotinho aí para o papai. E também se inscreva no canal. Já falei isso para vocês. Deixa aí. Se inscreve no canal. Tem um sininho. Você clica no sininho e você vai ser avisado de mais vídeos. Beleza? Finalizo por aqui então com muito work hard na veia sempre. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. E lembrem-se, o único responsável pela sua prosperidade financeira é você mesmo. Paz e amor. Bebê da vitória.